Um menino de 8 anos foi vítima de atropelamento no último fim de semana na área rural de Januária. O estado de saúde da criança merece todos os cuidados especiais. Nossa reportagem procurou saber como aconteceu esse acidente. Nós estamos aqui na sede do posto de fiscalização da Polícia Militar de Trânsito Rodoviário em Januária para busca de informações, mais detalhes sobre esse atropelamento que aconteceu no sábado na MGC 135, quilômetro 177. E o cabo Farias esteve no local da ocorrência e tem mais detalhes deste fato de que forma aconteceu esse atropelamento, hein, cabo? No último sábado, por volta do meio-dia, a guarnição nossa foi acionada e a gente deslocou ao KM177 lá da rodovia MGC 135. Lá no local encontramos o condutor que nos informou que transitava da cidade de Januária com sentido a comunidade de Riacho Novo quando uma criança adentrou a rodovia de forma repentina, não sendo possível evitar o seu atropelamento. A criança já não se encontrava mais no local, pois tinha sido socorrida ao Hospital Municipal de Januária pelo corpo de bombeiros. No momento ali quando a polícia chega no momento de um acidente, né, você já citou aí, que a criança já não estava mais, já tinha sido socorrida. Qual é o procedimento? O que a polícia fez para buscar mais informações e elementos para estar no boletim de ocorrência? Nesse momento a gente solicitou a documentação do veículo, bem como do condutor. Convidamos ele a soprar o etilômetro, né, fazer o teste de alcoolemia e esse teste de alcoolemia deu negativo. Ou seja, ele não tinha ingerido bebida alcoólica, estava devidamente habilitado e o veículo estava legal. A questão que ele alegou é que infelizmente ele tentou até desviar, tentou frear o veículo, só que não conseguiu evitar essa fatalidade. As informações que temos que duas crianças estavam próximas à rodovia, era isso? Isso. Ele atentou para a criança que estava do lado, na margem da rodovia e a criança que estava do outro lado que atravessou e ele acabou atingindo essa criança. Tá. Automaticamente a gente entende que a polícia vai em busca de informações da vítima. Naquele momento, que informações a polícia obteve ao deslocar para o hospital em busca de informações da vítima junto com os familiares? Isso. No hospital nós tivemos contato com o médico, com a mãe dele também que estava no local lá no hospital na hora, e o médico nos informou que aparentemente ele tinha sofrido um traumatismo craniano e que seria transferido para Montes Claros, onde seria melhor atendido. Cabo Farias, oportunidade também para as orientações, né? Para condutores, para pedestres, ciclistas, evitar novos acidentes. Ô Pablo, como a gente pode notar, as nossas rodovias, elas têm povoados, né? Essas pessoas que residem nesses povoados, principalmente, elas têm que atentarem para essas travessias, que elas são perigosas, fazer em local seguro e observar o fluxo de veículos, se vem ou não veículo, antes de fazer essa travessia. Ok. Quanto ao condutor, quanto ao veículo que esteve envolvido no acidente, qual foi a decisão? É, o condutor, ele é daqui da nossa região, ele tem endereço fixo, é uma pessoa aparentemente de bem, o documento estava legal, o veículo também estava legal, sendo assim, o condutor foi liberado no local, como preconiza a lei. Tá. Nós vamos buscar agora informações da situação real da criança de 8 anos vítima de atropelamento. A criança é Gabriel Soares Santos, está em Montes Claros e precisou ser transferido para o CTI, segundo informações da mãe, hoje pela manhã. Os médicos disseram que ele teve traumatismo cranieno e quebrou quatro costelas, lesões também no pé e no olho. A mãe de Gabriel nos enviou um vídeo pedindo a ajuda das pessoas. Vamos ouvir a fala dela, a Valdineia Soares. Meu nome é Valdineia, eu sou mãe do Gabriel e eu peço a compreensão e a solidariedade de todos, para quem puder doar com qualquer valor, né, que meu filho está aqui no CTI. A gente veio para cá no sábado, ontem ele foi transferido para cá, aí eu peço a palavra de todos. Obrigada. É, vamos fazer as nossas orações pela recuperação do Gabriel. E quem quiser fazer alguma doação, qualquer valor, a conta é 013636, dígito 5, Poupança, agência 0771 Caixa Econômica Federal. A conta está no nome da avó, Zilda Soares dos Santos. A gente veio para cá no nome da avó, Zilda Soares dos Santos.